Tentou a ponta, bolão para Edu, mas que bolão para Edu, olha aí Mário, o melhor futebol do mundo no 13, isso é futebol, isso é futebol do melhor do mundo de verdade, 16 minutos, Palmeiras 1 a 0. Novamente Pio, dessa vez largou o leão, entrou o vôlei, bateu o naruca, agora Mazinho, o melhor futebol do mundo no 13, era o zagueiro Lula quem estava lá esperando, sobra ele, arranca o gol de empate aos 40 minutos e 30 do primeiro tempo. Sem qualquer agência, Bradesco garantia de bons serviços. Primoroso lançamento a Ney, atenção, o melhor futebol do mundo no 13, do meio do campo, Fedato fez a festa no lançamento magistral. Foi realmente sensacional o lançamento de Fedato para Ney. E uma cor bem natural né, atenção, ele livrou a jogada contra Edson, e vai para a linha de fundo, perigo aí hein, perigo aí, olha aí, o melhor futebol do mundo no 13, Volney, completando o cruzamento de Nunes. Atenção, bateu Pio, o melhor futebol do mundo no 13, Pio, implacável contra o seu ex-Palmeiras, 3 a 2. Mais uma cobrança genial do ponteiro esquerdo Pio.